A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CONTENSE AC 이�ANGRE E D.E. E CONSENDE AFTERTO PEDRO Cuidando o seu olhar Com a minha mão aberta As pernas podem estar Nessa tua mão desenta Vem cá, amor Não é o tempo Nem é o tempo Nem o espaço É o tempo Nem o tempo Não é o tempo Vem cá, amor É o tempo 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 Tu que buscas É o tempo 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 Obrigado.